Amor, precisamos conversar Não tenho mais sossego, estou em desespero, vivendo um pesadelo Já cheguei até o ponto de querer me suicidar, mas não é assim Sempre pensei em ti, apesar dos meus problemas, nunca te esqueci Sempre liguei pra ti, mas nunca te encontrei E hoje estou aqui, essas rosas são pra ti Te lembras, eu não sei que passou mais um mês Que nos abraçamos e nos beijamos pela primeira vez Eu bem não sei, que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei, as lembranças eu guardei no coração Não me deixe assim, mas não, a te esperar na solidão Pode sentir pra toda a ação Desculpa aí, se eu te prometi Alguma coisa e ainda não cumpri Mas escute aí, que vão me explicar Foram tantas coisas na cabeça que nem sei por onde começar Já tenho emprego, não tenho mais sossego Estou em desespero, vivendo um pesadelo Já cheguei até o ponto de querer me suicidar, mas não é assim Sempre pensei em ti, apesar dos meus problemas, nunca te esqueci Sempre liguei pra ti, mas nunca te encontrei E hoje estou aqui, essas rosas são pra ti Te lembras, eu não sei que passou mais um mês E nos abraçamos e nos beijamos pela primeira vez Eu bem não sei, que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei, as lembranças eu guardei no coração Não me deixe assim, mas não, a te esperar na solidão Eu bem não sei, que passou mais um mês Daquele beijo eu lembrei, as lembranças eu guardei no coração Não me deixe assim, mas não, a te esperar na solidão A te esperar na solidão A te esperar na solidão Nossa, para a gente Nossa, para a gente